O carro passou na hora. Saudações amigos Haribus. Hoje vamos falar de um gênero botânico pertencente à família das orquídeas. Vamos falar dela, a Bela Simbidium. Haribus. As orquídeas. As orquídeas em quase sua totalidade não tem outra utilidade se não enfeitar. Serve para dar de presente, serve para decorar a sua casa. Uma espécie de orquídea serve para mais uma coisa, que é a baunilha. A baunilha é um tipo de orquídea. Olha aí a flor da baunilha que bonita que é. E através das suas favas, depois que a flor morre, é que é feita a essência da baunilha. Bom, mas hoje o programa não é sobre a baunilha. É só uma curiosidade para vocês saberem que a única orquídea de onde se extrai uma essência é a baunilha. E a baunilha vem da orquídea. A fava de baunilha é uma fava muito cara, porque é muito raro você conseguir produzir. Então a maioria da baunilha é produzida através de forma sintética. Escorantes que vocês encontram em forma de essência de baunilha é, na verdade, uma coisa sintética. Mas as orquídeas não são parasitas. O que você fez assim com a cabeça? Não fiz não. Mas as orquídeas não são parasitas. Elas não se hospedam na árvore, sugando sua seiva ou seus nutrientes. Elas se hospedam na árvore somente para viver ali, quietinhas, retirando a umidade do ar. Existe orquídea em quase toda a parte do mundo. Só não existe orquídea na Antártida. Então não existe uma orquídea que se adaptou lá e brotou na Antártida. No restante do mundo, tem em todo lugar. Existe até uma espécie que é aquática. Alguns gêneros são muito conhecidos e muito presenteados. É o caso da nossa estrela de hoje, a Symbidium. Esse nome deriva de uma palavra grega que significa barco, porque o descobridor da Symbidium achou que o labelo... O que é o labelo, gente? O labelo é essa pétala modificada característica de todas as orquídeas. Essa pétala que se modifica diferente de todas as outras. O descobridor achou que a espécie Symbidium tinha formato de barco no labelo. Eu já tentei achar aqui um formato de barco, mas não consigo identificar, não. Isso, sabe por quê? Isso porque a Symbidium existe na natureza como espécie 69. 69 espécies de Symbidium. E aí você deve se perguntar, mas o que é uma espécie de Symbidium? A gente tem aqui, por exemplo, diversos tipos de Symbidium. Mas esses não são necessariamente espécies. Espécie é quando a planta é encontrada na natureza, sem a ação do homem. Porque os homens depois pegaram essas 69 espécies de Symbidium e transformaram em mais de 11 mil variedades híbridas. As variedades híbridas são casadas, uma espécie com a outra, e vai modificando a cor, o formato, para tornar tudo mais atraente, mais comercial. Imagina só, se você for hoje colecionar todas as espécies de Symbidiums, você já teria que colecionar 69 plantas. Mas se você for colecionar todos os híbridos, passa de 11 mil. Há mais ou menos 220 anos, mais precisamente em 1799, Olaf Swartz descobriu e identificou pela primeira vez o gênero Symbidium. Existe sempre um tipo, uma cor que chama mais atenção e que você mais gosta. No meu caso, eu gosto muito dessa cor aqui. Não é bonita? Eu chamo ela de Orquídea Ferrugem. Ela parece que está enferrujada, né? Mas as Symbidiums são plantas consideradas de boa sorte. Quando você dá de presente para alguém, ela te traz boa sorte. Principalmente as amarelas. E as amarelas são de várias tonalidades, cores e formatos diferentes. Olha, essa aqui mais amarela, essa aqui um pouco mais clara, maior, menor. Tem vários tipos de Symbidium para enlouquecer as pessoas que gostam de Orquídeas. Bom, e como que cuida? Você comprou lá na Home Pet e Jardim ou então ganhou de presente. O que você faz com a Orquídea? Primeiramente, você deixa ela acabar as florações. Primeiramente, você deixa a floração acabar. E isso que é legal dela também. Ela demora muito para a flor morrer. Morrer que eu digo é a flor, gente. Não é a planta, não. Principalmente se você compra ela com várias hastes. As hastes são isso aqui. Olha que legal essa planta, por exemplo. Uma haste já está aberta e outras duas em tempos diferentes estão crescendo. Isso significa que você tem uma planta para decorar a sua casa e trazer beleza para ela. Significa. Por mais de dois meses, às vezes três, quatro meses de flor. Depois que acaba a flor, a própria folhagem é legal, é bonita, parece um tipo de moreia. É decorativa também. Mas você quer que ela floresça novamente, não é? Então o que você vai fazer? Você vai adubar corretamente de acordo com aqueles adubos de Orquídea que são vendidos no mercado. E quando chegar a época do frio, quando chegar o inverno na sua região, você vai molhar a sua planta com água gelada. Algumas pessoas colocam até cubos de gelo aqui próximo da terra para que ela volte a florescer. Ela entende que está fazendo frio e por isso ela floresce. Como é uma planta de hábitos de frio, de lugares de frio, ela precisa desse start. Molha ela com água gelada. Pode pegar a água da geladeira e molhar ela. Ela vive em cima de árvores também, se você amarrar no tronco das árvores, ou em vasos. Geralmente em vasos mais compridos, porque as raízes delas são profundas. Existem paisagistas que fazem jardins com ela plantadas no chão. Mas para isso você precisa remover a terra daquele lugar e colocar o substrato ideal para ela. Ela não gosta, nem uma orquídea gosta de terra compactada, de terra sem aeração. As raízes precisam estar em pedaços de casca de madeira, tocos, até mesmo pedra. Mas não em terra, aquela terra que vocês conhecem bem. Quando você molha, a terra não deixa espaço para o ar. Ela gosta de ficar em lugar aerado. Amiguinhos, está filmando, né? E é isso meus amigos Raribus. Vamos ficando por aqui. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Espero que vocês tenham gostado de conhecer a Orquídea Simbidium. Se você já conhece, espero que você tenha aprendido um pouco de como cuidar da Orquídea Simbidium. E até semana que vem. Um abraço a todos e saudações amigos Raribus. E até semana que vem. Música Música